Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Ria Robadei, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uns recebidos, né? Que eu recebi recentemente, a caixa bem grande, bem pesada. Então vamos lá. Se você gosta de vídeo de recebidos, clica no gostei pra eu saber que vocês gostam. Deixa eu abrir aqui. O shampoo regenerador. Ele controla os distúrbios das glândulas sebáceas, que acarreta as patologias do couro cabeludo, desobstruindo os folículos pilosos e dessa forma proporciona um couro cabeludo sadio, regenerando os fios que tornam macios, brilhantes e sedosos. As algas vermelhas, né? Chilenas. Elas combate, previne o corte químico, remove resíduos químicos, intensifica a cor, neutralização química, ação profunda na recuperação dos fios, reposição de proteínas, sais minerais e vitaminas, combate celulístico, flacidez e gordura localizada, elimina caspa, seborréia e queda de cabelo, cicatriza acne e herpes labial, hidrata a pele, aliviadores provocados por queimaduras e etc. Então aí, mil e uma utilidades. O shampoo antiqueda. O acúmulo dos ativos associados com resíduos e impurezas vão carregando os fios do couro cabeludo, tornando-os mais opacos, sobrecarregados e sem brilho. O uso do shampoo de limpeza profunda antiqueda durante e após a esfoliação do couro cabeludo permite uma ação mais profunda, eliminando caspa, seborréia e oleosidade. Contidos nos ativos do produto de tratamento, além de manter os cabelos sempre soltos, maleáveis e sedosos, é indicado também para todos os tipos de cabelo e é liberado para quem usa NER, é liberado para quem faz qualquer coisa no cabelo. Só que ele contém sulfato. Então, tem que ficar um pouquinho de olho, tá? Condicionador. Feito com águas marinhas, regenera os cabelos para sua composição multivitamínica e envolve o fio capilar, penetrando profundamente, recondicionando, desembaraçando, alinhando melhor sua estrutura e tornando-o mais resistente. Esse produto beneficia seu brilho e a cor por ser rico em iodo, cobre e vitaminas. A máscara é desenvolvida à base de águas marinhas, especialmente para cabelos desidratados, pela ação de produtos químicos e agentes físicos, o efeito é imediato, selando assim as cutículas. Desembaraçando facilmente, contém uma boa emoliência, contribui para a revitalização dos cabelos, intensifica o brilho, torna os cabelos sedosos, sadios e hidratados para todo tipo de cabelo, de 5 a 15 minutos de pausa no cabelo. Aqui o reparador de pontas da Brilho Mar é um produto indispensável que resolve problemas como frizz, volume excessivo, pontas duplas. Com 3 gotinhas, protege o cabelo contra as agressões do ar, tá? Então é isso, gente. Fico por aqui. Esses foram recebidos da vez. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz. Obrigada, Brilho do Mar, por ter me mandado esses produtos. Fiquei muito satisfeita. Meninas de Salvador, vocês estão aí com ouro na mão. E vou deixar o contato deles para vocês também aqui no box de informação, nos comentários e passando aqui na tela também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico muito feliz por ter recebido esses produtos. Então é isso, Brilho do Mar. Muito obrigada por ter me mandado esses produtos. Meninas, obrigada por vocês terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, avalia pra mim. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.